África Cervagem Amiga África Negra tão bonita Quando bate o teu coração Incendeia o chão Com o pôr do sol É o segredo da criação Na imersidão Da savana África Quer de raça antiga São as águas correndo No teu corpo Cachoeira Sinto em mim Tua música Tua força De guerreira Tua vocal É a Closso Tua vocal Na imersidão Oh 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 Seasy pathway Seasy pathway Seasy pathway Seasy pathway Oh 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 Quando bate o teu coração Incendeia o chão Com o pôr do sol É o segredo da criação Na imensidão da savana É o segredo da criação É o segredo da criação